Isso que é botão aqui, dá um bombom de necessário, sabe? A bola mesmo aqui, a bola mesmo aqui, a bola mesmo aqui, a bola mesmo aqui, parece que não, ele tá querendo segurar o tempo. Lateral pro Independente, a tendência é de ser um jogão. É União, União B contra Independente. Independente e A. Se Independente aí vem de uma goleada bem de 5x0 aí no primeiro jogo, viu? A bola ali sobrou pra Caio, quase, abre o placar, equipe do Independente. Bateu na trave, hein? Bola bateu aí na trave aí, quase, abre o placar, o Independente com o atleta Caio. Agora é fácil, né, Cebu? Sai do make aqui, do que é mídia. É quem querendo sair do vídeo, né? Dá uma belezinha, um joinha. Vitor ali na cobrança, bate forte. Bate forte Vitor, a bola vai pra lateral pro Independente. Bateu forte e firme. Peu na cobrança. Vai lá no terceiro andar, desceu e bota pra lateral. Bola fica com o goleirão Rogério. Peu. Que jogada de Peu. Reclamou de falta, Giliade não deu e lateral pra União. Bora, Felma, agora, viu? Bora, Felma. Recupera ali a bola, Felipe. A bola ficou ali com o Vitor. Não consegue ali dar seca na jogada. Ficou lateral pra União. Felipe na cobrança. Reversão, bola ali no lateral. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu, Caio. Valeu, Celminho. Caio. Caio. Vocês tem quase, vocês botam o outro se quiser. Beleza, agora vai lá, Caio. Chega chutando. Ali a lateral a favor do Independiente. É, Beto. Olha aqui, por favor. Escanteio. Escanteio, escanteio. Chegou o Vitor no terceiro andar, mas não consegue dar direção na bola. Obrigado. Cássio. Bola ali pra Wesley. Ele domina, vira, reclamação de pênalti. Maiquequinha não deu. Lateral a favor do União. Caracaquinho, tá gravado, viu? Esse jogadorzinho direto. E ele vem botar no copo. Bota na boca também. Ele tá gravando, Paul. Tá bom. Até isso. É, pra sair de ouvido. Pra sair de ouvido, tá legal? Deixa aí. Deixa eu vir aqui na minha palça. Olha. Obrigado, galera. Antes da cobrança, falta a favor do União. Torneio entre associações de futebol society, organização Galo, Sandro e Mimo. Juntamente com as associações de floresta, onde tá sendo feito aí esse torneio beneficente em prova das famílias carentes do nosso município, Floresta do Navio. Já vem, Igor. Igor pega ali a bola. Traz o União pro ataque. Passa ali pra Juninho, né? Juninho com a bola. Bate ali Juninho. A bola vai sem direção. E a bola fica com o goleiro Rogério. José, mano, perigoso. Sofre falta aí de Juninho. Falta perigosa aí a favor da equipe do Independente. Tarde, noite movimentada aqui na Arena Compare. Muita gente participando, muita gente assistindo. Isso é muito bom aí, organização de Galo, juntamente aí com Sandro e Mimo. São os organizadores aí do torneio beneficente aí das associações aqui na nossa querida Floresta do Navio. Ó a cabeça, ó a cabeça. Bate e falta a Vigioacelma, a bola fica na barreira. Nossa, nossa. E vai mais uma vez, lateral a favor do Independente. Mas volta do mesmo jeito. Ô baixinho, só baixinho, pode dar uma barreira. Tem que marcar eles perto, se eles vieram essa longina aí, fica fácil pra eles. Vitor. Quanto tempo aí que é? 100 minutos, tá? Vira mais um ali. Felipe, lateral pra o Independente. Vai subir mais. 4, 4, 4, 4. Viu? 4, 4, 4, 4. Viu, Marcelo? Tira mais um aí a defesa do... Duneão. Recupera mais uma vez aí o Independente. Isso, boa, Vitor. E a bola fica aqui com o goleirão Cássio. Juninho. A bola bate na mão ali de Vitor. A bola bate na mão ali de Vitor. Não, sem nenhum perigo ali pra o goleirão Cássio. Ficou ali sentindo ali peio. Não, sem nenhum perigo. Não, sem nenhum perigo. Pelo outro lugar. Não, sem nenhum perigo. Não, sem nenhum perigo. Vamos, vamos, isqueiro. Pelo outro lugar. Vitor. Pelo outro lugar. Bota aí. Bola aí com o Cássio Segue mais uma vez aí a equipe do União Tenta pro ataque, o jogo tá igual Sem muita oportunidade, mas Eu vejo Muito igualdade até o momento na partida Segue 0 a 0 Essa vez errou ali a defesa Do Independente, a bola sobrou pra Igo Abre o placar União, União 1, gol de Igo 0 pra o Independente, jogada aí 8 minutos Primeiro tempo de jogo Vai correr atrás da equipe do Independente Correr atrás do resultado Perde por 1 a 0 Primeiro tempo de jogo A bola ali cabe cela pro José Uma bola desvia na defesa Vai pra esse canteio Chutou, mas a bola pega Sem direção Fica com o goleiro Cássio Wesley Falta mais uma vez em cima aí do garoto Wesley Da equipe do União Falta a favor do União Quem vai cobrar? Igo ou Felipe? A bola ficou pra Igo Ele que faltou do gol Até o momento vence pro 1 a 0 Bate forte Igo A bola vai ali em Kelvin E não conseguiu colocar pra dentro E o placar segue 1 a 0 Pra equipe do União Recupera ali a bola Igo Chega providenciamento E Vitor bota pra lateral Lateral União Estamos chegando ao final do primeiro tempo Tira mais uma Vitor Peu Recupera ali Falta a favor do Independente Caiu na cobrança Vai Caio Busca o empate aí no primeiro tempo A equipe do Independente Pede por 1 a 0 Final de primeiro tempo 1 pra União Gol de Igo 0 pra 1 Independente Bate Igo A bola vai lá Bate em cima Lateral Para a União Cheira ali Pra juiz A equipe do Independente Manda ali pra frente Julinho A bola não fica ali Com Everton Vai ficar com o goleirão Rogério Traz o Independente Pro ataque Vitor Lateral Independente Subiu ali sozinho Vitor Mas não conseguiu dar direção na bola Perde uma grande chance aí do empate A equipe do Independente Tira ali o baixinho Do Independente E a bola lateral Para a União Igo Manda ali a bola pra Everton Não consegue dar sequência a Everton Viu A bola soma ali pra antes A bola vai por cima do goleiro Rogério Vitor Josselmo Não consegue ali o domínio E a bola fica com a União Que vence pelo placar de 1 a 0 Gol de Igo Marcado no primeiro tempo Josselmo Chega ali Josselmo E a bola vai Bate em juninho E fica pra lá Escanteio Tira mais uma vez ali Anderson Igo Recupera ali o Independente Falta de Anderson Falta em Peu Falta perigosa a favor do Independente Falta a favor do União Bate caso A bola vai longe Vai sem perigo Para o goleiro E jogada aí De Vitor em cima De Juninho Chega chutando ali Chega chutando ali Vitor A bola Uma chapa ali de Igo Falta a favor do Independente Caio na cobrança Fecha aí Fecha aí Fecha Bate forte ali Caio a bola bate Kelvin Vai para o lateral Tira mais um ali Tira mais um ali Mais um Vem para o lateral Tira Anderson Igo Kelvin Boa Anderson Tira mais um Vitor Boa Juninho Boa Juninho Recupera ali Igo A bola fica ali Para a Efto Que não consegue Finalizar bem Boa defesa do goleirão Rogério Que jogada aí Uma bola bem fiada ali Para a Efto Infelizmente ele não conseguiu Passar do goleirão Rogério Vitor Recupera ali Wesley Recupera a bola Recupera a união Volta E jogada ali De antes cruzou Não consegue a finalização Ali Wesley Kelvin Chegou ali Sem jeito Levou um cartão Amarelo Cartão amarelo Ali para Kelvin Chega Juninho Tira mais uma O placar é 1x0 União Gol de Igo Lá vai Anderson Chegou ali Juninho E a bola saiu Lateral Para a União Igo Igo Bate forte Igo A bola Defesa de Rogério Duas defesas Do gigante Rogério No chute de Igo E no rebote Antes Mais uma vez Mais uma grande defesa De Rogério E a bola fica ali Vai por cima Do goleiro Rogério Ele está nem lembrado Ela ficou ali Com o Victor A bola ficou Esse canteio aí Independente Dessa vez Caio Chegou ali Cariciano Também não consegue Dar direção Perde mais uma oportunidade Do empate Independente Perde por 1x0 Gol De Igo No primeiro tempo Do jogo Bate forte Igo E a bola Vai para a lateral Lateral União Bate forte ali Antes A bola Sobe E fica Com o Goleiro Rogério Recupera ali Vitor Bate forte Batalhando Se ele fica sentindo E lateral Para o Independente Vitor Vitor Na cobrança Caio De cabeça No finalzinho Da partida Deixa tudo igual Independente Independente Um jogão Um jogão Um jogão Entre aí União Independente Mais uma vez Peio Tira mais um ali Juninho O Não consegue Não consegue Fica lateral Lateral Independente Lateral Independente Chega ali Felipe Duro Bota para fora Fica tirando De qualquer maneira Everton Placar do jogo Um para a União Um também Para o Independente Estamos chegando aí Ao final da partida E o placar É um a um Será que nós vamos ter Mais uma decisão Nos pênaltis Vamos saber Daqui a pouquinho Estamos chegando Ao final da partida 20 minutos E 52 segundos De transmissão Acredito que Estamos chegando Ao terno Da partida Fica a bola Com o goleirão Cássio Wesley Não consegue Domínio Lateral Independente Final de jogo Independente Um União Também Um Vamos para as cobranças De pênaltis Para saber Quem vai ser O primeiro Finalista Do torneio Entre as associações O Neio Beneficiente Foresta Pernambuco Organização Galo Sandro E Mimo Juntamente Com todas as associações De foresta Diretamente aqui Da Arena Compare Com muita gente Assistindo Não só Os atletas Participantes Mas muita gente Contribuindo E assistindo Esse momento Legal Do esporte Foresta Começa aí A batida De pênaltis Vitor Na cobrança Vitor Contra Cássio Quem vai levar Melhor Bate Forte Vitor Abre a vantagem É o Independente Independente Um Gol de Vitor Zero Para O União Na cobrança Ali Igo Ele que foi Autor Do gol No tempo Normal Igo Camisa Número 31 Vai Para Cobrança Contra Rogério Mas bate Bem Igo Abre Abre Não Empata União União 1 Independente Também 1 Agora Chegou A vez Independente O garoto Vitor Camisa Número 4 Bate Bem Vitor Não dá chance Para o goleirão Cássio Passa a frente Mais uma vez A equipe Do Independente Wesley Wesley Da batida Para a equipe Do União Sem chance Para o goleiro Rogério Péu de bem Batida Para o Wesley O placar Do jogo É 2 A 2 Agora Vai Caio Caio Contra Cássio Quem vai Levar Melhor Caio Camisa Número 7 Para a equipe Do Independente Bate Forte Caio A bola Entrou E mais um gol Da equipe Do Independente Agora é a vez De Anderson Tem que fazer Para empatar O Independente Vence Até o momento Para o placar De 3 a 2 Anderson Vai para a cobrança Não dá chance Para o goleiro Rogério 3 Para o Independente E 3 Também Para o União Agora chegou A vez De Peu Peu Camisa Número 11 Para a equipe Do Do Independente Bate Com Categoria Pente Muito bem Batida Para o Peu Agora Vai Everton Everton Camino Número 26 Para a equipe Do União Tem que fazer Para Continuar A batida União Bate Forte Everton Não dá chance Para o goleiro Rogério Agora Vai para a batida Joselmo Camino Número 13 Independente Da batida Bate Beijo Sérmo A bola Entra no canto Do goleiro Cássio Agora Vai Juninho Tem que fazer Para Colocar A União Ainda No jogo Bate Forte Juninho Rogério Vai lá E defende Classifica A equipe Do Independente Nos Pênaltis Defesa Do goleirão Rogério Está aí Garantido Na Na Outra fase A equipe Independente Mais uma vez Rogério Fazendo a diferença Pensei